Olá, eu sou a Nancy. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Um Momento de Leveza. Vamos fazer uma meditação de 5 minutos para a tranquilidade. Sente-se num lugar confortável. Respire por 3 vezes, bem profundo, mas lentamente. E a cada respiração, vá relaxando. Relaxe, relaxe, relaxe. Vá se desligando de todo e qualquer ruído e sinta você relaxando, relaxando, relaxando. Respire mais uma vez, bem profundo. Relaxe mais e mais. Descontraindo todos os músculos, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Sinta o teu corpo totalmente relaxado. Vamos começar? Visualize você num spa, recebendo uma massagem, um toque terapêutico. Você sente o óleo perfumado deslizando em tua pele. Você ouve um som na forma de cânticos, que modifica o teu estado mental e emocional. Você vai se acalmando e relaxando, sentindo a massagem como uma bênção envolvendo todo o teu corpo. Você sente o teu corpo sendo renovado, renovada. Deixe-se levar por essa sensação muito agradável. Vá prestando atenção a esses cânticos. Ouça eles. E sinta-se sendo embalada por essa melodia. Ouça. Você pode usar como um som no teu coração. E assim ficou pronto. Sinta tudo o bem-estar em você. Sinta todo esse relaxamento. Sinta toda essa tranquilidade. Sinta o teu ser invadido por uma sensação magnífica. E agora você se prepara para retornar. Agradeça por este momento de leveza. E volte para o aqui e agora, cheio de novas energias. Sentindo toda a tranquilidade, toda a paz, toda a renovação no teu ser físico, mental, emocional e espiritual. Tenha gratidão e venha sentindo você aqui e agora. Tendo a sensação de que não foi só cinco minutos. Tenha a sensação de que este momento durou muito mais que uma hora. Você se sente pleno, plena, renovada, pronta para o teu dia. Gratidão, gratidão, gratidão. Retorne com muita energia.